Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo mão na massa com o tricotinho aqui no canal do Memoário. No vídeo de hoje, como combinado no último vídeo, eu vou ensinar você a fazer uma guirlanda de páscoa em tricotinho. Para fazer isso, nós vamos precisar utilizar peças que eu ensinei nos últimos vídeos. Então, se você não assistiu, você assista o vídeo, vou deixar aqui, que eu ensinei a fazer esse coelhinho em tricotinho com um rabinho bem fofo de pompom. E antes, eu ensinei também a fazer essa linda rosa em tricotinho que eu já vi muita gente fazendo por aí. Então, eu reproduzindo por aí, estou amando. Então, antes da gente começar a guirlanda, bora fazer essas duas peças, que nós vamos precisar delas. Além disso, você vai precisar também de aproximadamente 4 metros de tricotinho. Na cor aqui, eu utilizei a cor verde, verde periquito da Círculo, que foi a mesma cor que eu utilizei para fazer o cabinho da rosa. O que vai depender, aqui eu vou utilizar mais ou menos 4 metros, mas vai depender do tamanho da sua guirlanda, do tamanho que você fez o coelhinho que vai colocar dentro da guirlanda, do tamanho da rosa, tá? Então, aproximadamente. Aprendendo a fazer a guirlanda, você consegue reproduzir de qualquer tamanho, tá? E aí, mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo com alguma amiga tesã. Bora botar a mão na marca? Para fazer a guirlanda, então, a gente vai precisar desses materiais básicos. Feito a rosa em tricotinho. O coelhinho com rabinho de pompom. Vamos precisar de tesoura. Alicate, como eu disse para vocês, eu gosto de usar esses dois alicates. Esse aqui, para eu fazer, me ajudar a moldar em acabamentos. Esse de corte. Agulha de tapeceiro. Para fazer as costuras, acabamentos. E o meu tricotinho. Aqui, no caso, como eu disse, 4 metros de tricotinho, que eu deixei preparado, né? Vamos ver ao final se eu vou gastar os 4 metros mesmo. E arame. Aqui eu estou fazendo essa guirlanda. Estou utilizando o arame número 16. A ideia da minha guirlanda é vir desenhando como se fosse um ovo de páscoa com folhas, né? Durante toda a volta aqui do coelhinho, centralizar o coelhinho e colocar a rosa de ladinho aqui. Para começar, eu já arrematei aqui para o meu arame não ficar saindo. Então, eu já arrematei a pontinha. Eu vou deixar essa linha para se eu precisar fazer a costura no final, né? Da guirlanda. Vou começar considerando que aqui vai ser onde eu vou arrematar o coelhinho, né? Então, eu vou começar a fazer a minha primeira flor, a minha primeira folha da guirlanda aqui. Eu vou pegar este alicate aqui para me ajudar e vou fazer a pontinha da minha primeira flor. Vou começar a fazer a primeira flor, não, a primeira folha. Eu uso sempre o alicate para me ajudar a não sofrer muito com o dedo fazendo estes acabamentos. Fiz minha primeira folhinha. Vou pedir ajuda a ele aqui para eu virar. Então, fiz minha primeira folhinha e vou seguir fazendo mais. Fiz uma do lado de fora, bora fazer outra aqui do lado de dentro. Vou marcar aqui onde ela vai começar. Isso a gente ajuda o alicate. Fiz a quininha dela, ó. E aí você vai desenhando sua folhinha assim, usando a criatividade, ó. Vou desenhando ela aqui. Vou passar aqui por trás. Para eu fazer, sabe o quê? Bom, duas folhinhas. Agora eu vou fazer a outra folha do lado de lá. Posso a quininha aqui. A ajuda do alicate para fazer essa pontinha da folha. Ajuda aqui para continuar. Olha que linda que está ficando. Eu comecei a formar a minha guirlanda. E vou fazer a outra folha. E vou fazer a outra folha. Folhas. E vou fazer nela oval. Tem que sempre lembrar que ela vai ficar aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma marquinha. Então, uma ideia. Eu vou seguir. Posso fazer outra do lado de fora, para fora ou para dentro. Esse arame que eu estou utilizando, o seu arame 16, é bem mais prático, né? Para eu mexer. Por isso que eu escolhi ele. Porque como tem muita voltinha, principalmente para quem está começando, começa a ficar muito difícil fazer esse tanto de formato, né? De dobra. Então, acho que vocês vão tirar de letra, mas utilizando o arame número 16, que é aquele arame intermediário. Aqui, ó. Subi mais aqui a câmera para vocês verem. Começou a minha guirlanda aqui. Vou costurar ela, olha, aqui no rabinho. O meu rabinho não fica virando. Fui fazendo, ó, as folhinhas de forma alternada. Vocês podem fazer à vontade aí. Do jeito que vocês acharem melhor. E aqui em cima, então, no meio das orelhas, eu vou marcar a curva do ovo. Que é como se fosse um formatinho que lembre um formatinho de ovo. E a partir daqui, eu vou voltar a fazer essa guirlanda. Vou tentar fazer de forma simétrica. Ou seja, essa daqui foi para dentro. Vou tentar fazer para dentro, para fora, para dentro, para fora. Mas não precisa ser exatamente igual, não. Vou fazer aqui. Vocês vão fazendo comigo para vocês entenderem. Eu vou tirar aqui. Vou medir aqui mais ou menos. Eu vou fazer uma folhinha para dentro também, para ficar simétrico esse inicio. Então, aqui eu fiz. Então, vamos lá. Aqui eu fiz a primeira folhinha do lado de dentro. Voltei e fiz a de fora. Agora, eu vou colocar meu coelho aqui. Lembrando sempre de centralizar aqui, ó. No rabinho. Para eu medir a altura da guirlanda. Lembrar que aqui eu vou botar esta rosa. Quero colocar ela aqui. Então, eu vou ter que fazer aqui na minha guirlanda. Vou medir aqui mais ou menos, ó. Vou pegar a rosa aqui no pezinho. Ela vai ficar presa na guirlanda. Então, eu vou fazer... Acho que eu vou fazer só mais uma folhinha aqui de fora. E vou descer sem folhinha nenhuma até aqui embaixo. Vou colocar a minha rosa aqui. Então, a minha guirlanda vai ficar deste tamanho. Depois eu mostro ela de comprido. Só para mostrar aqui. A rosa vai ficar aqui. Vou costurar ela aqui e aqui. Então, para isso aqui eu vou marcar. É onde eu vou finalizar a minha guirlanda. Vem aqui, ó. Vou fazer o acabamento dela. Se eu separei aqui 4 metros, na verdade, para a minha guirlanda, do jeito que eu fiz aqui, vai sobrar aqui meio metro. Ou seja, eu utilizei, no final das contas, 2 metros e... Ó, 3 metros e meio. Quem conhece o jeito... Quem assistiu Maratona, Mimuai, conhece esse jeito sem educação, de cortar tricotinho. Então, ó. Vou utilizar... Utilizei esse para corte. Vou utilizar esse aqui para fazer o acabamento aqui. Nessa voltinha aqui. E aí? Aquele jeito de costurar para arrematar, que é passando a agulha nas quatro argolinhas. Acha aqui o meio do arame. A peça para o arame não sair. Alguém pergunta como que faz o arame não fugir? Ó, vou mexendo na pontinha. Ficou do jeito que eu queria dar um nozinho. Agora eu vou... Se eu ver que está aqui, vou passar dentro dessa outra argolinha aqui para juntar as pontas da minha guirlanda. sair por fora do arame. Vou abraçar aqui a pontinha da outra, ó. Para amarrar um tricotinho no outro. Vou fazer o mesmo do lado de dentro. antes de colocar o coelhinho, eu vou colocar, vou costurar a minha rosa aqui. Nessa parte. Então, vou ajeitar ela aqui bem na minha guirlanda, tá vendo? posso até dar uma voltinha nela aqui, ó. cruzei o arame aqui e agora vou costurar. vou aproveitar que eu estou com essa linha aqui para ficar tudo entrelaçado. Vocês podem colar também. Então, pronto. Costurei aqui nesse pontinho, entrelacei meu arame. agora eu posso costurar aqui no verso. Vou juntar os arames aqui, ó. Passei por baixo dos dois arames e agora vou dar a volta por cima dos dois também. E vou dar um um nó. E aqui fica assim, bem preso, você nem vê direitinho onde que tá. Porque o resto do ar eu não consigo ir, ó, ajeitando para ela ficar em cima. Esse aqui é o verso. aqui continua com essas duas linhas. Eu deixo elas aqui para eu armarrar o coelhinho. E aqui, ó, na guirlanda você pode ou não, dependendo do arame, vir costurando folhinha por folhinha, tá? Se você sentir que vai deixar mais firme. Vou abrir aqui para vocês verem. aqui está a minha guirlanda. Ajeitando ela aqui, ó. E eu vou colocar o coelhinho aqui dentro. Então, eu posso agora virei o pompom aqui para cima, né, e vou costurar com essas linhas que eu deixei aqui. vou abraçar e vou costurar com uma aqui, ó. Primeiro, amarrando o pontom. Primeiro, eu costuro o pompom, com a mesma linha com a mesma linha com a mesma linha eu vou vir aqui vou conduzir minha linha aqui por dentro do tricotinho e vou costurar e vou costurar a perninha dele aqui mesmo. Fez isso de um lado costuro, dou um nozinho aqui. do tricotinho do tricotinho do tricotinho do tricotinho e vou costurar Costurou, cortou as pontinhas, só que na hora que eu levanto aqui, a guirlanda não vai vir junto, o coelhinho não vem junto com a guirlanda, não é? Então a gente vai costurar aqui assim essas pontinhas e eu gosto de utilizar também, você pode costurar com linha ou pode costurar com o fio de nylon, né? Que tem ele de várias espessuras, pode pegar um mais fininho, que é só pra juntar essas orelhinhas aqui, ó. Então eu vou passar, vou abraçar o tricotinho, passei de um lado do arame, vou voltar aqui abraçando do outro lado, dando a volta no arame, passando aqui por dentro da minha florzinha. E vou dar um nozinho nos dois aqui. Deu um nó, cortou. Agora eu vou fazer do outro lado aqui. E é isso então, se eu levanto a minha guirlanda, o coelhinho levanta com ela, ó, e aí a peça tá bem firme e eu posso pendurar ela por aqui. Guirlanda finalizada, eu sou suspeita pra falar, tô apaixonada e essa aqui já tem um lugarzinho especial aqui na Memoai. Agora é só pendurar ela na parede e fica linda, né? Pode colocar na porta, enfim. É isso. Se você gostou dessa e de todas as outras dicas que a gente dá aqui no canal, não esqueça de conferir se você tá inscrita, de curtir, né? Compartilhar com as colegas artesãs, comentar, deixar comentários aqui dando seu feedback. Isso é muito importante pra nós, pra gente fazer uma autoavaliação e também pra nossa avaliação aqui no YouTube. É isso. Espero que tenham gostado. Se fizer, não esqueça de marcar Memoai, arroba Memoai no Instagram, pra gente poder compartilhar o seu trabalho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho